Eu sou a velocidade A história completa do Relâmpago McQueen tá incrível, tá muito boa E tem coisas que você vai se surpreender Vamos lá! Eu sou o João Ricardo, no momento sou super-homem Seja muito mais do que bem-vindo a Raio Filmes E vocês votaram demais na enquete Quero agradecer a cada um que participou Se você tá chegando agora e não sabe o porquê que eu tô vestido de super-homem Eu vou te explicar Teve um vídeo sobre o fechamento da Blue Sky Em que eu falei que se aquele vídeo chegasse a mil likes em 24 horas Eu gravaria um vídeo pra vocês vestido de super-homem E aqui está esse lindo vídeo pra vocês Tô de super-homem aqui no canal apresentando o vídeo Isso é inédito Se você está assistindo esse vídeo Você está fazendo parte da história do canal Eu nunca me vesti de super-homem nos vídeos da Raio Filmes Só no meu outro canal Mas na Raio é a primeira vez E aproveitando pra agradecer Que vocês fizeram mil likes naquele vídeo Em bem menos de 24 horas Foi um pouquinho menos de 16 horas Uau! Agora se prepara aí e vamos lá pra história do Relâmpago McQueen Na infância do McQueen Ele era um cara muito tranquilo Sonhador E fazia amigos facilmente E lógico Ele era sempre muito apaixonado por corridas O corredor que ele era mais fã Se chamava Hudson Hornet O mesmo carro que viria a ser o treinador dele no futuro Mais conhecido aí como Doc Hudson O McQueen sonhava muito em ser igual ao Doc E ter esse reconhecimento que ele sempre teve Na infância e no começo da adolescência O McQueen usava o seu nome original Seu nome de nascimento E sabe qual é esse nome? Montgomery McQueen É galera O nome dele completo é Montgomery McQueen Isso é falado no livro Struck by Lighting Que é original da Disney Pixar Essa daí você não esperava né? Então só por isso já deixa o like aí porque essa merece E com o sonho de se tornar um grande corredor O Montgomery McQueen entrou para a Fast Track Race Academy Que é o lugar onde ele estudou e treinou por muitos anos O McQueen foi treinando e treinando cada dia mais E a cada dia que passava ele ficava melhor e mais preparado para continuar nessa profissão Nessa academia o McQueen tinha um amigo Que era o melhor amigo dele Esse cara se chamava Carl O McQueen gostava demais dele E eles estudavam juntos, treinavam juntos E todo final de semestre nessa academia que o McQueen e o Carl estudavam e treinavam Acontecia uma corrida né? Todo fim de semestre tinha lá aquela corrida de fim de semestre Para os professores verem quem realmente está aprendendo Quem está indo bem E aí nesse semestre em específico Quem vencesse a corrida Iria ganhar um patrocinador Caracas Aí o McQueen ficou a flor da pele Ele queria que queria vencer essa corrida a todo custo Seria a grande chance da vida dele Só que nessa corrida aconteceu uma coisa que mudaria completamente a vida do McQueen E principalmente o modo dele pensar O Carl, melhor amigo do McQueen, traiu ele Gente, isso aí Isso aí deixou o McQueen boladão Obviamente o Carl fez isso Para ele mesmo vencer a corrida Sabendo que o McQueen era muito bom Então era um concorrente a menos Ele jogou sujo Foi uma coisa muito feia que ele fez E aí acabou prejudicando o McQueen Mas ainda tem mais Não foi só perder o patrocínio O McQueen ficou tão triste, tão chateado Que a partir daquele momento Ele prometeu para ele mesmo Que ele não ia fazer mais amizades Que ele não ia confiar nos carros Como ele sempre confiou E decidiu nunca mais se juntar a ninguém A fazer parcerias A ter amigos próximos Uma equipe Ele queria ficar sozinho Porque ele não queria passar por isso de novo E aí o relâmpago do McQueen pegou mais pesado ainda Ele continuou treinando para valer Para provar para ele e para todos o quanto ele é bom E estudou e treinou dia e noite sem parar Todos esses fatos também são do livro Struck by Light Um livro original e oficial da Disney Pixar O Mount Go' Mary McQueen Até então ainda com este nome Ele foi treinando cada vez mais E aí o que aconteceu? Teve uma outra corrida na Race Academy Um outro fim de semestre aconteceu E mais uma corrida para provar Que os corredores, os alunos estão aprendendo E sabe o que aconteceu dessa vez? O McQueen venceu a corrida! E não foi só isso Ele bateu o recorde de todos os tempos da academia Se tornando o carro mais rápido que já passou pela Race Academy Tem noção disso, galera? Ele se tornou o carro mais veloz Ele bateu o recorde dos recordes de toda a história da academia E sabe o que aconteceu graças a esse fenômeno que ele fez? Ele simplesmente recebeu o apelido de Relâmpago Por ser tão rápido Segura essa! McQueen é o cara! A partir desse momento Ele passava a se chamar Relâmpago McQueen E aí, cadê o Carl? Cadê o Carl? Ninguém nunca mais ouviu falar desse cara É... Aí o Relâmpago McQueen mostrou pra si mesmo e pra geral O quanto ele é bom E isso começou a fazer o Relâmpago ficar muito mais conhecido Aí, o que aconteceu? Obviamente, os outros colegas dele lá da academia Queriam se juntar a ele Queriam ser amigos dele O cara tá ficando famoso, o cara é super veloz Vamos ser amigos do McQueen E o McQueen falou Não, não, não quero saber desse papo de amizade não Vou ficar sozinho na minha Tô indo bem E dispensou a galera Ele simplesmente, né? Não tava afim de passar por outra decepção Ainda mais no mesmo lugar que ele foi traído E aí, além da Relâmpago O McQueen estava começando a nascer A crescer A se destacar E aí veio o primeiro patrocínio do McQueen Que é a Smell's Well Deodorizer Que era uma empresa de desodorantes E aí, eles ficaram juntos por muito tempo Mas aí o McQueen começou a reclamar do Snyder O Snyder era um caminhão que transportava ele de um lugar pro outro Ele reclamou pros donos da Smell's Well Deodorizer Que o Snyder não tava dirigindo direito E aí rolou umas tretas entre os donos da empresa e o McQueen E aí o que aconteceu foi que os caras demitiram o McQueen E pararam de patrocinar ele Mas aí você deve tá pensando Poxa, que momento triste na vida do McQueen Que coisa mais chata que aconteceu Mas não Não foi uma coisa ruim na vida dele Sabe por quê? Porque um cara do outro lado da rua E estava escutando a conversa entre o dono da empresa e o McQueen Ele escutou que o McQueen foi demitido Sabe quem é esse cara? O nome dele é Mack Esse caminhão que com certeza você conhece O Mack chegou até o McQueen Contou que escutou a conversa E deu uma proposta pro McQueen Falando que iria levar ele até Boston Onde o Mack iria apresentar o McQueen Para um novo patrocinador Que se chama Rustiz Que era uma empresa de pomada medicamentosa Para para-choques E tinha como proprietários Os irmãos Rusty e Dusty Rustiz Eles foram apresentados ao Relâmpago McQueen E adoraram ele logo de cara E assim toparam patrocinar o nosso Relâmpago O Mack mandou bem demais A gente achava que ele não era tão importante Assim na vida do McQueen Ele é muito mais do que importante Bom, até o momento já deu pra perceber O porquê que o McQueen se tornou um cara mais fechado Em relação às amizades Deu pra entender porquê que ele não queria um chefe de equipe Ele não queria nenhuma equipe, né Ele não escutava ninguém Não respeitava ninguém Ele era o maioral Depois que eu falei da traição lá na escola Eu acho que você já entendeu porquê que ele é fechadão, né Bom, aí vamos para a primeira Copa Pistão Que o McQueen participa Ele como sempre confiante Se achando maioral e sem um pingo de humildade A corrida acontece e durante ela Várias vezes os corredores trocam os pneus E também colocam gasolina Mas o McQueen é cabeça dura E ele queria apenas abastecer o carro Colocar mais gasolina Esqueceu dos pneus, ele não queria Ele não escuta ninguém realmente E por conta disso, obviamente Ele se deu um pouco mal E acabou empatando a sua primeira Copa Pistão Com o rei, Strip Weathers E o Tiki Ritz Se ele escutasse mais os outros Ele com certeza venceria essa corrida E dava tudo certo Aí ia rolar uma nova corrida Entre os três pra desempatar E quem vencesse teria um contrato com a Dinoco Era o sonho do Relâmpago McQueen E lá foi ele Com o seu amigo caminhão Mc Rumo à Califórnia Pra desempatar essa corrida Só que no meio do caminho O Mc pega no sono E deixa o Relâmpago escapar do caminhão Coitado do Relâmpago Marquinhos Agora ele é um carro de corrida perdido Logo depois ele foi desesperado Correndo procurando o Mc Mas o que ele encontrou Foi um policial atrás dele E o que acontece depois disso Você já sabe né O McQueen sem querer Encontra a cidade de Radiator Springs E destrói ela toda Principalmente o asfalto da rua Logo em seguida O McQueen é preso E vai para o tribunal Lá ele conhece todos os moradores da cidade Que estão super nervosos com ele Menos o Matt né E aí ele já se apaixona À primeira vista Quando vê a série Aí a série faz um discurso lá E ferra com os planos do McQueen E coloca ele para asfaltar A rua que ele estragou E ele só poderia ir embora da cidade E correr a Copa Pistão Depois que ele terminasse De consertar tudo Durante tudo isso O Doc aposta uma corrida com o McQueen Mas o Doc é muito esperto E sabia que o McQueen Não ia vencer Porque ele não conseguiria fazer A curva direito O relâmpago McQueen ficou muito boladão Por não conseguir fazer essa curva direito E aí ele e o Doc Hudson Começaram a se entrosar mais Não só o Doc né Mas depois de um tempo Ele começou a deixar a estrada bonitinha E o Doc, o Matt, a Sally e todos Começaram a se aproximar dele Uma das partes mais incríveis Para o McQueen Tipo na vida dele também Foi descobrir Que o Doc Hudson Que estava do lado dele Esse tempo todo Na verdade Era o fabuloso Hudson Hornet É claro Eu não sei como não me toquei Antes Você é o fabuloso Hudson Hornet Que foi tricampeão Da Copa Pistão Nos anos 50 O carro que o McQueen Era tão fã Na infância Estava na frente dele Esse tempo todo Antes de ir embora Para correr a Copa Pistão O McQueen foi em todos Os estabelecimentos da cidade E comprou alguma coisa Em cada um deles Deixando todo mundo feliz Em seguida O Mac e os paparazzis Encontraram o McQueen Em Radiator Springs E levaram ele até a corrida Chefe, desculpa eu ter te perdido Eu te confiso pelo meu erro Mac, não acredito que você está aqui Chegando lá O McQueen teve uma grande surpresa O Doc virou o chefe de equipe Dele, né O técnico do McQueen E ainda Ele recebeu Uma equipe Completinha Sabia que precisava De um chefe de equipe Só não sabia Que as coisas Estavam tão feias Para mim Uma das corridas Mais emocionantes Da carreira do McQueen Com certeza Foi essa daqui A primeira Copa Pistão dele O desempate Da Copa Pistão Que ele não venceu Ele poderia vencer Ele parou ali Na linha de chegada Mas Por tudo que ele passou Em Radiator Springs Tudo que ele aprendeu Com os carros de lá E principalmente Com o Doc Hudson Fez ele mudar De pensamento E foi uma atitude Muito bonita Que ele fez Ele fez o que era certo O McQueen parou Na linha de chegada Voltou E foi ajudar o rei A terminar A sua última corrida Que emocionante Sério Mesmo não ficando Em primeiro Mas graças A atitude Que ele tomou O McQueen recebeu O convite Para ser a nova cara Da Ednoco Mas ele não aceitou Porque estava feliz Com a Rush Tees E com a sua nova equipe A atitude Que ele jamais faria Tipo Há uma semana atrás O sonho dele Era Ednoco Mas o que ele passou Em Radiator Springs Ele aprendeu demais Tem que reconhecer Que o McQueen Mudou muito E para melhor O que você está achando Desse vídeo até agora O que você está achando De mim aqui Vestido de super homem Vai deixando nos comentários Além de Radiator Springs Ter feito muito bem Para o nosso relâmpago Ele colocou A cidade De volta no mapa Que moral hein E ele ainda ganhou Um melhor amigo Que é quem? O Mate Um carro Enferrujado Coisa que ele não Suportava No começo Da carreira dele E o McQueen e a Sally Começaram a namorar Super românticos Foi muito bom para eles Eu estava morrendo De saudade Sally O tempo passou E o relâmpago McQueen já tinha vencido Quatro copas pistão E aí no auge De sua carreira O McQueen é convidado Para participar Do Grand Prix Mundial Uma corrida Dividida em três partes Tóquio Itália E Inglaterra Bom Nessa corrida aí Aconteceu de tudo O Mate E o McQueen Discutiram Brigaram feio E aí Estava carro Explodindo Motores Explodindo Para um lado E batida Acidentes Na pista Foi uma loucura Mas não conseguiram Atingir o McQueen O que aconteceu? Eu não sei Professor Deu tanta confusão Essa corrida Que eles foram Continuar ela Em Radiator Springs O McQueen Foi continuando Sua carreira Mas ele estava Ficando mais velho E os novos carros Que chegavam Eram mais velozes Que ele Muitos queriam Que o McQueen Se aposentasse E vendesse Miniaturas E produtos Da marca dele Distribuição Em todos os continentes Para todos os nichos Contratos de filmes Como o McQueen Não queria saber De vender De se aposentar Ele queria Continuar Correndo Mas como ele Não sabia A hora de parar Ele foi Continuando Continuando Aí aconteceu Um acidente Muito grave Para ele Bem pior Do que aconteceu Com o Doc Hudson Depois de 4 meses Se recuperando Em Radiator Springs E vendo vários De seus colegas De corrida Se aposentarem O McQueen Procura Uma nova alternativa Algo que possa Ajudá-lo A correr Tão rápido Como corria antes E não ficar Para trás Da nova geração De corredores E principalmente Vencer O Jackson Storm Aí o McQueen É encaminhado Para o centro De treinamentos Da Rustiz Um lugar Tecnológico Onde ele Aprenderia Várias técnicas Atuais Lá Ele conhece A Cruz Ramirez Que tenta Treinar ele Tenta ensinar Ele com calma Com paciência Mas o McQueen Não quer nem saber Ele acha ainda Que manja de tudo Mesmo que ele mudou Bastante Aquele Sentimento ainda De seu maioral Ele ainda Tem aquilo com ele Ele acha que Manja de tudo Ele acha que Ele é o melhorzão E aí Ele vai Vai para a máquina O simulador Sem ouvir As orientações De uma profissional E acontece isso Os dois começaram Depois a se entender Continuaram treinando Muito E enquanto isso Vários carros Tentando fazer A cabeça do relâmpago Para ele se aposentar E ele querendo Correr mais e mais Com tanta confiança E força de vontade O McQueen E Cruz Ramirez Vão parar Na Thunder Hollow Uma corrida De demolição Uma loucura E eles se divertiram Muito Mas aí O McQueen Foi reconhecido E isso Não foi tão bom Para a imagem dele Isso quase me fez Ter pena dele Só que não Ainda com vontade De vencer E de continuar correndo O McQueen Vai até o Smokey O carro Que era amigo E professor De Doc Hudson Nada melhor Que conversar E pedir umas dicas Para o professor Do melhor corredor De todos os tempos Lá eles treinaram muito Até o último minuto Mas o McQueen Não foi tão bem No treino Como ele esperava E aí eles vão Para a corrida Essa que seria A corrida mais decisiva Na carreira do McQueen Se ele vencesse Ele poderia escolher O momento Que iria se aposentar Mas se ele perdesse Ele já estava Automaticamente Aposentado E fora das corridas Oi Relâmpago Oi Sr. Sterling Para o futuro Né campeão O McQueen largou Em último E foi ganhando Muitas posições Ele é bom demais Fala a verdade Mas aí O McQueen fez Um ato heróico Uma atitude Muito bonita Que mostrou O tão bondoso É o coração dele Mais ainda Ele lembrou Que a Cruz Ramirez Nunca teve Uma oportunidade De correr Profissionalmente E que ela Era muito boa E rápida E ele troca De lugar com ela Deixando a Cruz Ramirez Correr em seu lugar E finalizar a corrida Eu comecei essa corrida Agora o final é seu Não é pra qualquer um Tomar essa decisão Que o McQueen tomou E aí O McQueen Acaba virando O técnico da Cruz Ramirez Ocupando o lugar Que antes Era do Doc O seu mentor É muito bonito É muito bonito vai Fala se não é bonito A trajetória A história completa Do Relâmpago McQueen A Cruz Vence a corrida Todo mundo vai à loucura Todo mundo começa A gostar demais dela E o McQueen fala Que não vai parar De correr Eu vou continuar Correndo Logo depois Da vitória Da Cruz Ramirez Relâmpago McQueen Fez uma nova Pintura Em forma de homenagem Ao Doc Hudson Eu achei sensacional Essa pintura Foi muito bonito Uma homenagem Tipo Sensacional Fora que O visual do McQueen Ficou muito bonito também né Monte com Mary Relâmpago McQueen Venceu a Copa Pistão Sete vezes Ao longo da sua carreira Sete vezes Uau viu E ele ainda percebeu Que tem coisas na vida Que são muito melhores Muito mais prazerosas Do que apenas correr Vencer E levar um troféu pra casa Ele descobriu Que a amizade Humildade Solidariedade E respeito Podem transformar Tudo pra melhor Relâmpago McQueen É o cara E sempre será O melhor Dos melhores Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo A gente se encontra Já já Aqui na Raio Filmes Muito obrigado Valeu Tchau 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 Tchau